Aqui um caldo novo na cidade, qual é o caldo minha senhora? Caldo de quenga Mostra aqui pra mim Caldo de quenga Como é que é esse caldo de quenga? Ele vai beijo, vai linguiça, que é o que a mulher gosta, né? Porque como todas as mulheres gostam de uma linguiça, por isso o nome dele se chama caldo de quenga Ok, qual o nome da senhora? É Rosilene Obrigado Rosilene Obrigado Obrigado